Quando foi ano passado, comecei a pesquisar cursos de regularização fundiária, ITR, CCIR, e ao mesmo tempo acabei descobrindo o curso do crédito rural. Aí eu sabia que um tinha que andar com o outro. E aí eu falei, eu quero fazer esses dois cursos. E aí eu não tinha dinheiro para fazer os dois cursos, né? Não tinha crédito no meu cartão para passar os dois cursos ao mesmo tempo. Mas para mim só é interessante se fizesse os dois. E aí, quando comecei com meus familiares, falei com eles da possibilidade do curso, entrei na lábia de Murilo, né? Que Murilo tem uma lábia danada, falando que poderia ganhar 15 reais no mês. Eu falei, isso é para mim. Aí eu fiz os dois, comprei os dois no mesmo dia. Aí minha mãe até disse assim para mim, E, ah, você sabe que o retorno pode não ser tão rápido. Aí eu fiquei assim, né? Sem saber se eu ia, se não ia, digo, não, agora já era. E graças a Deus, graças a Deus, de lá para cá, não pararam os clientes. E assim, é porque eu nunca fiz nenhuma propaganda da empresa. A propaganda, na verdade, tem sido essa de boca a boca, né? Do primeiro cliente que saiu daqui, falou para um outro, ou até meus familiares, né? Que acabou fazendo a propaganda, mas assim, no escritório nem uma placa eu coloquei ainda, para você ter uma noção, mas graças a Deus, eu não tenho do que reclamar.